Olha aí galera, meu Highline 1980, você tá doido, isso aqui é uma pesinha, escaninha Na época de 80 era mesmo rapaziada Bom, galera, o seguinte, tô com uma linha na mão, vocês podem ver o que eu vou fazer hoje O caminhão tá todo montado por dentro também, vocês viram nos últimos vídeos aí, beleza? Mas o que eu vou fazer, rapaziada? Vou ir comprar os materiais pra tá começando a fazer os bancos Ah, Diego, mas você vai começar a atropelar tudo, fazer tudo uma vez só? Não, o que que acontece? De dia, a gente vai fazer que nem a C12 branca, de dia a gente mexe na lata, mexe no que tem que mexer E a noite, quando a gente tiver de folga em casa, a gente vai mexendo nos bancos devagarinho Então, por isso que eu vou lá comprar os tecidos Tô até levando essa linha aqui pra mim saber a medida aqui de linha, beleza? Beleza? Aí hoje vocês vão ver qual cor vai ser os bancos Você tá doido? Eu já fui lá fazer o orçamento, foi ontem, galera Então eu já tenho uma noção, mais ou menos, do que que vai ser, beleza? E acho que vocês vão gostar aí, porque eu gostei demais, mano Realizando um sonho, pra falar bem a verdade Eu sempre quis um interior de um caminhão do jeito que eu vou fazer agora E vai ser no meu highline aí que eu vou ter a oportunidade, beleza? É, galera, então bora que bora Hoje eu vou ver esses tecidos aí numa loja que... A gente sempre compra essas coisas, entendeu? Até aquela vez que a gente comprou lá pra 112 foi nessa loja, olha Não recebo nada da loja, rapaziada É só... Porque lá eu sempre acho que eu preciso É na Reno O nome da loja é Reno Tecidos Fica na cidade de Balneário mesmo aqui, rapaziada O Anário Camboriú E... É na Rua Brusque, no bairro do município Beleza? Pra quem... Aquela vez muita gente me pediu onde é que era Pelo menos agora eu já deixo dito pra vocês, hein Bora, tiazinha, bora Positivo, então, galera Fala, rapaziada Seja bem-vindo aí a mais um vídeo Antes de tudo, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal Alguém vai fazer parte das famílias Se inscreve no canal Deixa o likezão pra estar nos fortalecendo E segue lá no Instagram Que lá vocês ficam cuidando de tudo o que estamos fazendo Rapaziada, então como eu falei, nós vamos lá comprar os tecidos Ontem a gente já fez um... Um orçamento, assim, meio por cima do que eu ia gastar Já beirou perto dos mil reais, rapaziada Meu Deus do céu Vai dinheiro pra caramba Ontem eu fiz o orçamento da... Dos tecidos Fiz o orçamento da... Dos material pra lata já também E sem contar depois tem que dar aquela geral na... Na mecânica ainda, né, rapaziada Então, rapaziada, é... Já me decidi sobre as cores dos tecidos O próprio tecido Então vai ser uma coisa bem da hora aí Uma coisa que eu sempre quis fazer num caminhão Eu nunca tive oportunidade Agora eu vou ter, entendeu, rapaziada Agora eu vou ter a oportunidade de estar fazendo do jeito que eu sempre quis Claro, aquela vez na 112 a gente já fez do jeito que a gente sempre quis Mas é como eu falei já várias vezes pra vocês Agora a 112 eu não tenho mais parte na 112 Ela não é mais minha A 112 branca E agora eu vou fazer que seja meu, entendeu Meu próprio Eu acho que vai ficar muito top, mano Muito top mesmo Beleza? Galera, então pra você que não tem seguro no seu veículo, rapaziada Quero apresentar pra você também a CPP Proteção Veicular A CPP trabalha com todos os tipos de veículos, rapaziada Desde o caminhão até a moto, beleza? E lembrando sempre que ela não cobre por tabela fica Ela cobre por valor que você quer no seu veículo Que nem, ó Eu tenho meu LK 1980, galera E vai ser assegurado pela CPP Eu não fiz ainda, mas antes de eu sair pra estrada Eu vou fazer... Na verdade, eu devia ter mandado os documentos lá pro Gaúcho Mas não mandei ainda Relaxa, meu, rapaziada A gente tem que ter mandado Então vou ver se eu agilizo isso pra vocês também Depois eu mostro pra vocês o LK 1980 Asegurado pela CPP Beleza? Descontato da CPP tá tudo aqui na descrição Entra em contato com o Gaúcho Fala que veio pro nosso canal, Diego e Bruno aí Que vocês tem aquele descontão top pra vocês, hein Beleza, galera? Então bora que bora aqui, rapaziada Embala, embala, embala Porque não sobe Senão não sobe Pesadudo Olha a visão que a gente tem daqui, ó Olha que da hora, mano Você tá doido Isso aqui é uma avenida nova Que fizeram aqui na Bauneira Camboriú aqui, rapaziada E não reparem a sujeira do carro Que, meu Deus, olha Na câmera pega tudo O pó Esse carro é muito bom, rapaziada Esse carro aqui é... Nossa, é do nosso dia a dia aí, galera É da pauleira mesmo Então... Vocês já viram, né, rapaziada? A gente vai pra tudo que é lado com ele aí Acaba sujando aí Mas... É pra isso, né, galera? É pra... Só tem esse aqui Então é esse aqui que a gente trabalha Esconder um pouquinho da minha beleza aqui, galera Aí, galera Não é que vai ser essa cor aqui, rapaziada Eu tô trazendo pra mim saber a medida do fio Entendeu? Que vai caber na máquina da minha mãe, ó Mas é da hora essa cor aqui Mas não é bem... Aí, galera Aqui tem de tudo, mano Tudo, tudo, tudo Tudo no ramo de tecido, mano Olha só Mas esses aqui ainda não é os automotivos Vamos lá Vamos subir no segundo andar Ver os que eu escolhi ontem, ó Aqui também tem, ó Aqui tá os top, rapaziada Olha aí Mas não é nenhum desses aqui ainda Nossa, eu acho muito vermelho Vou, vou levar tudo, né Eu acho muito massa vermelho Ô, criatura A gente só tem que ver a cor daí Se vai bater Eu acho que vai, né Galera, vou mostrar pra vocês o que eu escolhi aqui Olha Esse? Ele não tá aqui, tá? É, eu acho que era esse aí que eu escolhi ontem, né Olha aí Ah, muito esparecida? Tem que ser um pouquinho mais escura Tem que ser assim mais claro Vai ter que ser esse aqui, ó Tem que ser essa Deixa eu ver Pera, galera Não vai bater legal Vai ser esse aqui pros bancos Ele tinha pensado nesse aqui também Mas aí vai ficar muito escuro Vou fazer com esse aqui nos bancos Na cama também E vou mostrar pra vocês ali Um outro ali que vai ser nas laterais E aí, rapaziada Vendo de mala e cuia Compramos um monte de coisa, rapaziada É... Essa parte do tecido, rapaziada Acho que eu já comprei tudo Se faltar, vai faltar muito pouca coisa Só o forro da porta, né Não, o forro da porta Mas o forro da porta Não sei como é que eu vou fazer ainda Então, talvez sobre daqui Se faltar, eu venho buscar Olha aí, rapaziada Os banquinhos Fica top Em casa eu mostro pra vocês Como é que eu quero fazer Esse aqui também eu já peguei É preto Eu quero fazer o teto Pretão assim, ó Vai ficar tops E esse aqui que a nega tá segurando aqui Vai ser pras laterais, rapaziada Marronzinho bem escuro também nessa lateral Tá top Quero ver não cuidar, né Tá top Vou mostrar pra vocês o valor aqui que deu Ontem quando eu vim fazer o orçamento Eu peguei menos coisa e deu mais caro Agora eu peguei mais coisa e deu mais barato Deu 697, rapaziada Mas ela deu 5% de desconto É, desconto porque foi no débito, né Mas... Eu acho uma coisa que não... É problema Da tapeçaria Quando você manda fazer O que sai caro é mão de obra, rapaziada Porque eu acho que de material não é caro Ó, 700 reais Você vai fazer os dois bancos Vai fazer as laterais do... Da gabine Vai fazer o teto por 700 pila Eu não acho caro Mas é aquela situação É a situação que eu e o Paulo a gente faz Se fosse pagar pra fazer Eu não sei dizer nos dias de hoje Mas eu calculo que sairia no mínimo uns 4 mil reais Se não mais, tá, galera? Porque a tapeçaria é muito caro Muito, muito, muito caro Há uns... Falar uns 7 anos atrás 8 anos atrás A gente tinha um carguinho O Paulo mandou fazer só os bancos Na época ele gastou 2 mil e poucos 2 mil e poucos já, galera Naquela época E isso faz quase 10 anos atrás Então tu imagina nos dias de hoje Que tudo tá mais caro, né? E eu calculo que A gabine toda Tudo que eu vou fazer Eu sairia perto dos 5 mil reais, galera Então eu gastando 700 pila Meu Deus, ó o lucro que... O lucro não Ó o tanto que eu economizo, né? Fazendo em casa E sem contar na parte de lata, né? A parte de lata também Que a gente que faz aí, galera A gente... Eu fiz o orçamento ontem Eu vou gastar entre 1 mil e 1.500 Vou chutar 1.500, né, galera? A gente sempre tem que chutar pra mais aí Mas é uma coisa que isso aí É muito mais caro se fosse mandar fazer Eu calculo que seria perto também Dos 5 mil, 7 mil Alguma coisa assim Beleza? Então, galera, vou... Vou ir pra casa agora Eu tenho que continuar mexendo na solda, né? Na lata O Paulo foi fazer um fretinho com a 112 dele Aqui de Blumenau pra navegantes Rapidão, acho que até meia tarde Deve estar por casa Aí vai continuar... Vai me dar a mão pra nós continuar na solda Aí também... Nossa, a gripe me pegou, cara Meu Deus Aí também... É... Eu soldando ali, galera Já quero também fazer... Dar início na preparação Pra pintar logo Porque a gente tem que... Tem que trabalhar, né, galera? Agora no mês de dezembro Eu vou tentar... Acabar esse caminhão pra janeiro E já começar trabalhando, entendeu, galera? Então... Tem que acelerar aí o passe Positivo Então, vamos aí Em casa eu mostro mais ou menos pra vocês Qual é que vai ser a minha ideia Desses tecidos Beleza? Tchau 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 O Highline O Highline É uma escaninha Entendeu? Beleza, povo? Agora eu vou... Vou dar... Continuidade na... Vai trabalhar, né? Isso mesmo Vou dar continuidade na solda E do caminhão aí Positivo Olha o teto dele Tá bem em filé, galera Bem nizinho Então, beleza, rapaziada Olha aí, galera O que eu tava falando pra vocês Ai, o curioso Sai fora Olha só Essa aqui Esse aqui Nós vamos fazer as laterais Da gabine, entendeu? Não sei se você... Não pega bem a cor mesmo Na câmera aqui Mas ele é um marrom Bem filé Vai ser as laterais Da gabine Talvez for o de porta Também Alguma coisa assim E esse aqui Que é o chiquérrimo Esse aqui é o top, né, galera Esse aqui vai se encapar Do banco, entendeu? É a cama e a cama Aí nas laterais E aí nas laterais Dos bancos Que nem a gente fez Na CN2 branca Vai ser o mesmo Corvinho Da mesma cor Entendeu? E esse pretão Que eu achei muito top também Esse pretão aqui Vai ser o teto, galera É muito top esse preto Na câmera vocês não vê direito Mas é um preto assim Que... Ele passa a mão Muda de cor É Passa a mão assim Ele muda de cor Não sei se é veludo O que que é isso aí Vai ser muito top Então eu acho Que vai dar um bom destaque Entendeu, galera? Os bancos com esse marrom As laterais Com esse marronzinho Um pouquinho mais escuro E o teto preto Pra dar aquele destaque top Beleza? Deixa nos comentários O que vocês acharam aí Beleza? Então, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês tenham gostado Dos tecidos Que a gente vai estar pondo Aí no CN2 Não, no LKzão Deixa nos comentários O que vocês acharam Se vocês têm alguma ideia Também pra mim Tá fazendo por dentro aí Que eu vou estar sempre Eu sempre tô vendo aí E... E a ideia de vocês é válida Sempre dá umas ideias boas Pra nós Tá nos ajudando aí Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Pra você que ainda não é inscrito No canal Venha fazer parte Da nossa família Se inscreve no canal Deixa o likezão Pra estar nos fortalecendo E segue lá no Instagram Que lá vocês ficam Por dentro do que estamos fazendo Beleza? Galera? Tamo junto Até o próximo vídeo Muito obrigado a todo mundo aí E é nóis